Já está em vigor o novo salário mínimo de R$ 1.212. Sobre isso nós iremos conversar com o superintendente técnico do Diese, Luiz Moura. Como é que é feita essa base de cálculos para se chegar até esse valor? Existe uma lei que determina que o governo conceda o reajuste pelo INPC e IBGE do ano anterior. Falta calcular o índice de dezembro, mas o governo estimula que a inflação do ano vai ficar em 10,18%. Então o salário mínimo de R$ 1.100 foi reajustado em 10,18, que dá esse R$ 1.212, R$ 112 a mais do que o salário mínimo anterior. Fazendo uma análise de acordo com o que o Diese vem acompanhando, esse valor consegue acompanhar as necessidades do brasileiro? De forma alguma. Nós tivemos um ano muito difícil, com o aumento de preço de alguns produtos que o trabalhador de salário mínimo consome bem acima do que esses 10%. Então você percebe que realmente não dá para ele sobreviver dignamente com esse R$ 1.212. E tem um problema a mais, que nós temos aí o auxílio emergencial, que é inferior ao R$ 1.212. A pessoa vai ter que sobreviver com R$ 400. É muito importante essa remuneração. São 56 milhões de brasileiros que dependem dessa remuneração. Aqui no Estado nós estimamos em 560 mil, 600 mil sagipanos que sobrevivem graças a até essa remuneração, porque tem gente que ganha menos. mesmo com esse reajuste, mesmo com esse reajuste que não recupera a capacidade de compra do salário mínimo, esse valor vai injetar na nossa economia R$ 81 bilhões, que vai ter um impacto positivo durante todo o ano de 2022. Aqui no Estado nós estimamos em 820, 830 milhões de reais o impacto durante o ano. Mas se você olhar, o valor do salário mínimo no mês é R$ 1.212, no dia ele ganha R$ 40 e na hora R$ 5. Veja que o salário de um dia inteiro de um trabalhador que ganha salário mínimo dá apenas para comprar um quilo de carne. Se ele fosse trocar o salário dele por carne, ele teria 30 quilos de carne ao longo do mês. Então é muito pouco, as pessoas sabem que o trabalhador não consegue sobreviver e poderia fazer um esforço de dar um reajuste maior do que esses 10%. E as pessoas então que recebem esse salário mínimo precisam fazer um planejamento quase mágico, para conseguir ficar dentro do mês, não ficar negativado. Não, ele não tem planejamento. A sobrevivência é todo dia. Basicamente a alimentação dele é muito pouco rica em proteína. Café da manhã feito com pão, às vezes uma margarina, uma manteiga. O almoço, feijão, arroz e farinha. Não tem nenhuma proteína. Quando tem carne de terceira ou de segunda, depende da condição dele. Ele tem que assalariar os filhos, que poderiam estar na escola. Então essas pessoas sobrevivem, infelizmente, improvisando no seu dia a dia. Não tem como fazer planejamento. A gente percebe também com a base de cálculo para o reajuste do salário mínimo, outros pagamentos, outros benefícios vão junto, como a previdência, algumas pensões. Tudo isso é feito essa base também. Sim, nós temos o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que vai ter o mesmo reajuste do salário mínimo. Quem ganha mais do que o salário mínimo também vai ter esses 10,18%. Uma pessoa que ganha R$ 3.000,00 vai ter R$ 300,00 de aumento a partir do dia 1º de janeiro, mas que ele vai receber dentro lá do calendário da Previdência Social. Então, sim, tem impacto nas outras remunerações. E os estados, eles podem fazer o próprio salário mínimo, não podendo ser o valor menor do que o salário mínimo divulgado pelo governo federal? Sim, essa possibilidade foi criada a partir de uma emenda constitucional. Alguns estados fazem isso, dá uma remuneração, chamado piso dos estados, maior do que o salário mínimo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e me parece que o Rio de Janeiro. Nenhum estado no Nordeste faz isso. Eu acredito que deveria os futuros governantes pensar nessa possibilidade. Não um estado individualmente criado, mas os nove estados do Nordeste poderia criar uma remuneração um pouco maior do que o salário mínimo. Como o senhor falou, serão mais de R$ 81,2 bilhões que serão injetados na economia. Esse valor, como o senhor comentou, é positivo, apesar do salário mínimo não ser o ideal, mas esse valor acaba sendo positivo nesse momento de uma tentativa de recuperação quase pós-pandemia. Veja que o salário mínimo não beneficia só quem ganha salário mínimo. O comércio, o pequeno empresário que vende para os trabalhadores de salário mínimo acaba sendo beneficiado por esses R$ 112 a mais. Individualmente é muito pouco, mas em alguns municípios essa remuneração de quem ganha salário mínimo, trabalhador da Previdência Social, trabalhador rural, essas pessoas acabam incrementando o comércio desses municípios. Então, a pequena bodega, o comerciante pequeno e os próprios supermercados de municípios de Sergipe serão beneficiados com a remuneração nova. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Você fique atento a esses valores, o salário mínimo, como o economista falou, ele também é economista, explicou que realmente não dá para fazer um planejamento quando se sobrevive com tão pouco, né? Mas é o valor que foi aprovado para reajuste do salário mínimo. Nós seguimos direto do estúdio.